Música Olá nação Alvi Rubra, seja muito bem vinda a mais uma edição da TV Mecão Final de treino aqui na Arena América E na cabeça do preparador de goleiros Nilton Uma dor de cabeça mais que positiva Já que o goleiro Rafael, destaque do Globo no Campeonato Brasileiro da Série D Já chegou e fortalece a equipe Alvi Rubra para o segmento do Campeonato Brasileiro O Rafael e o Daniel são muita velocidade Muita velocidade O Camilo também está num nível muito bom de velocidade E a gente são goleiros arrojados E a hora do enfrentamento com o atacante Eles encurtam rápido Num cruzamento Também tem muita velocidade para sair, para chegar na bola Então assim, hoje no futebol O que está imperando muito é a velocidade É a força e é o que os nossos goleiros têm E a força e é a força e é a velocidade para o segmento do Campeonato Brasileiro da Série D